Salve, guys! Eu sou o Bando, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho aqui de mod. Guys, eu vi um mod aqui no canal gringo, confesso que eu não lembro qual que foi. Resolvi ir atrás desse mod porque eu achei bem interessante, mano. É um mod surpresa. Não é surpresa pra vocês, mas as torres são surpresas aqui dentro do jogo, mano. Eu não sei como é que vai funcionar nesse mapa aqui, 1, 2, 3, mas eu vou testar. Vamos aqui no modo difícil. Vou até o Raidado 80, padrão, beleza? Como é que funciona isso daqui, mano? A gente tem essas opções aqui, tá ligado? Olha que maravilha. A gente já vê aqui que não faz parte dos primários essa daqui, né, mano? Tá. Acho que esse mapa aqui não vai ficar legal, mas basicamente é assim, ó. Eu coloco aqui e vem uma torre de 595. Pode vir isso daqui, pode vir um cospicola, não sei. Vai ser totalmente na surpresa, mas eu vou escolher um mapinha melhor então, né, mano? Já que eu não consigo colocar ele, vamos ir numa mapinha mais agradável, né, velho? Pô, acho que vou no mapa intermediário. Esses mapas iniciantes aqui já me encheram o saco, bicho. Pouso Lunário eu já fui esses dias. Vamos no Canaletas aqui, mano. Canaletas é um mapa um pouquinho mais complicado, é um intermediário quase avançado, eu acredito. Não é? Ah, meu Deus, que mapa difícil. Mas, ainda assim, né, mano? Eu não posso colocar aqui dentro, então eu posso colocar só em lugares padrão, mano. Eu consigo começar aqui com o Benjamin. Vou começar o Benjamin e eu vou ter que começar com isso daqui. Depois eu vendo ele, tá? Depois eu vendo isso daqui pra gente conseguir colocar a primeira torre surpresa aqui, mano. Vou até tirar o alto início, que é pra gente já colocar. E eu vendo ele aqui rapidão, é só esse primeiro round mesmo. Beleza. Vamos lá, então. Tirar aqui. Ah, vou colocar aqui no meio. Espero que venha uma coisa boa. Nice. Boomer Everson, mano. Deixa eu tirar o mod aqui de negócio. Boomer Everson já tá ótimo aqui, mano. Muito bom. Muito bom mesmo. Vou precisar dar uma mexidinha nele aqui, né, mano? Claro, mas assim, já tá ótimo, tá ligado? Eu vou colocar o Boomerang Zardentes nele, né, mano? Claro. Mas primeiro eu vou colocar aqui um Ricochete Gladio, velho. É bem interessante, mano. Esse mod aqui é bem interessante, porque a gente não sabe o que vai vir, né, velho? Então a gente fica bem na expectativa. Será que vai vir uma coisa boa? Será que vai vir um Morteiro? Fica aí a grande dúvida, né, mano? Sempre fica a dúvida aí. Ricochete Gladio aqui eu tô bem tranquilo nesse comecinho. Eu não vou colocar o Tiros Quentes agora, não. Então, eu acho que eu vou esperar 1025 agora e pegar uma torre de 1025. Lembrando que, tipo assim, é uma torre equivalente àquele valor, tá? Enquanto a gente junta os 1025 ali, gostaria de pedir o like pra você logo aqui no início do vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve pra tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Se você quiser ajudar o canal de mais alguma forma, você pode se tornar membro. Valores a partir de 2,99. Se você quiser ajudar, me ajudar diretamente, aí você pode colocar o meu código de criador quando você for fazer uma compra dentro do jogo, tá? Vai lá no menu de configurações, parte inferior direita, tá lá, apoio ao criador. Você coloca o meu código lá que é Buzz Lightyear. Toda compra que você fizer aí, a parte... Toda compra que você quiser, que você fizer com dinheiro de verdade dentro da loja, uma parte fina pra mim, mano. Então, ajuda pra caramba, tá? Você não gasta... Nossa, mas eu aí... Aí, estou com... Caramba, ela ainda vem upgrade, tá, mano? Óbvio, porque não vai ter uma torre que custa, por exemplo, 43.200. Ah, entendi. Entendi. Tá aqui, ó, tier 0. Então, torres tier 0, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Aqui eu pego torre tier 5. E aqui, meio que random. Meio que boa sorte. Só vai. Vamos ver, mano. Vamos ver. Acho que por enquanto aqui eu estou de boa. Eu preciso dar sorte pra pegar um ninja. Vou remover isso daqui, ó. Esses dois. Porque aí eu consigo colocar a torres aqui, né? Aí fica mais fácil, tá? Vamos ver, mano. Ahn... 1.730 é pra pegar um tier 2? Ou espero 3.565 pra pegar um tier 3? Pode ser que quando eu coloco o tier 3, tipo, bem aqui, vem uma fazenda, né, mano? Eu acho que pode... Acho que tá dentro da programação desse mod e vem uma fazenda, por exemplo. Aí eu jogo uma fazenda aqui e perco esse espaço. Vamos ver. Eu quero alguma coisa pra ver balão camuflado, mano. Se vier uma vila aqui, eu ficaria... Nossa senhora, muito feliz, velho. Muito feliz mesmo. Eu posso pegar esse aqui, que pode ser qualquer um. E aí, mano? Ah, velho. Vamos colocar o tier 3, tá? Eu vou colocar o tier 3 aqui agora, mano. Vamos ver. Perfeito, mano. Era o que eu precisava? Era justamente o que eu precisava? Como assim, velho? Que doideira. Ainda vou colocar um muralha de chamas aqui, velho. Pra ficar bem nicezão, tá ligado? Nossa, perfeito, mano. Perfeito. Na moralzinha. Eu ainda coloco um exército necromante vivo aqui dos Flintstones Raios. E tá ótimo, velho. Pô, já... Já tô bem mais tranquilo. Acho que agora dá pra gente arriscar aqui nos... Nos 3.020. Ou talvez nos 6.680. Não sei. Pra gente ver o que que a gente consegue, mano. Com esses valores um pouquinho mais altos. Eu acho que eu vou esperar os 6.680. Porque o 3.020 aqui eu já tô relativamente tranquilo, tá ligado? Então eu espero os 6.680 aqui. Até lá eu acho que eu dou conta de segurar, tá ligado? Não vai vir muita coisa assim que... Que me cause problema não. Eu acho. Beleza. Já tá indo já, mano. Já tá quase, velho. Eu tenho que tomar cuidado com os balões roxos camuflados, né, mano? Porque isso aqui não vai estourar os balões roxos camuflados. A não ser que eu coloque o exército necromante vivo. Aí ele vai estourar. Tá, vamos aqui, ó. 6.680. Torcer pra vir uma coisa boa. Colocar bem aqui. Tá nice, mano. A operação também ainda veio com avião espião. Mano, parece que eu tô pedindo as coisas e tá vindo, velho. Que doideira que é essa? Pera, eu tô indo no caminho de cima, mano. Mas tá bom. Eu coloco a sobrecarga aqui. Não fica... Não fica de todo ruim, não. Tá ligado? Aqui eu posso... Eu não posso colocar, mano. Pô. Eu vou colocar o exército necromante vivo, tá? Não, pera. É necromante exército estouro vivo. É esse o nome, mano. Que nomezinho complicado. Vou colocar. Eu consigo definir de onde ele nasce. Eu coloco pra cá, mano. Aí quando ele vem de cá, ele nasce pra lá? Como é que é? Não, ele vai sempre nascer pra lá? Então se eu quiser pra cá, eu tenho que ir pra cá? Aí eu tenho que ficar mudando, é isso? Se eu colocar exatamente no centro aqui, não dá, não? Ah. Entendi. Eu vou ter que ficar mudando aqui, né? Já que ele tem outro... Já que ele tem dois caminhos. Mas não é muito difícil, não. Porém é um pouco chato, né, mano? Confesso. Vamos pegar 8.425 e pegar um tier 4 aqui, mano. Ver o que a gente dá, o que a gente tem sorte aqui pra poder pegar um tier 5 que vale 8.425. Vou colocar ele deste lado de cá. Ó, 8.425, mano. Vamos colocar aqui. É, um turbo, mano. Eu ainda pego ali. Eu acho que os Moab, se eu não me engano... Vem dos dois lados, né? O Moab, na verdade. Tipo, é um lado e um lado. Vai vir aqui da direita mesmo. A rodada 40, que é o primeiro Moab. Então tá ótimo. Eu consigo usar o turbo nele e já arrebentar ele. Tô tranquilo pra rodada 40. Agora, eu acho que 43.200 é um pouquinho complicado da gente... Eu vou colocar isso daqui, ó. Bumerangues ardentes, rapidão, mano. Só pra gente ter um pouquinho mais de facilidade contra esses balões aqui de chumbo. É um pouquinho complicado, né, mano? Eu consegui estourar esse balão, velho. Eu consegui estourar esse balão? Não, mano. Eu consegui juntar 43.200. É um pouquinho de grana a mais. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar juntar essa grana. Ver como é que vai ser. Rodada 39 tá aí. Deixa eu colocar o alto início, inclusive. Fica... Fica de boas eu colocar o alto início aqui. Quando vier a rodada 40, eu vou usar a habilidade de sobrecarga... Turbo aqui, né? Sobrecarga. Sobrecarga é a habilidade do... Do engenheiro. É, vou usar a habilidade do turbo aqui, ó. Ele começou... Nem precisou, mano. Nem precisou, porque esse aqui tem uns mísseis... Anti-Moab, né, velho? Esse aviãozinho tem uns mísseis anti-Moab. E o Benjamim jogou o hackzinho dele no balão, mano. Tá ótimo. Então, eu acho que dessa forma aqui a gente consegue segurar, mano. Se bem que 43.200 a gente colocaria um rasga-céus e estaria garantido até a rodada 80, né? Mas, enfim. Vou colocar aqui agora. Eu quero fazer o uso do mod. Então, eu vou juntar 43.200. Se eu conseguir aqui, qualquer coisa, eu coloco alguma melhoria aqui pra poder... Pra poder sobreviver. Mas, meu objetivo é juntar 43.200 e colocar essa tier 5 aqui, mano. E rezar pra vir alguma coisa boa. Ó, 43.200 vai chegar agora. Pô, pior que não tem um lugar bom, né, velho? Vou colocar aqui. Ah, é. É, hum. E aí eu coloco isso aqui pra cá, ó. Coloco pra cá pra não me atrapalhar. E eu consigo gerar uma graninha, né, mano? É uma geração de grana, né? Caramba, é uma armadilha XXG agora que eu percebi, mano. Caramba, eu tava viajando aqui achando que era uma armadilha Bloom. É armadilha XXG, mano. Que doideira, velho. Calma. Aí eu posso ficar movendo ela pra cá assim também, né, mano? Não, na verdade eu posso deixar ela aqui no meio, mano. Já é uma armadilha XXG mesmo. Então a gente fica bem tranquilo. A gente tem um reluzente aqui, né, pra tirar o camuflado. Agora que eu percebi, mano. Tava preocupado com o camuflado, mas ele tirava... Ele tirou o camuflado aqui, o reluzente. E isso daqui conseguiu estourar. De boa. Eu acho... Eu acho que vai dar tranquilo, né, mano? Vai ser de boa. Acho que agora a gente... Eu vou juntar mais... Oh, não era pra eu ter feito isso, não. Eu vou juntar mais 43.200 pra colocar mais uma tier 5, mano. E vamos ver. É tier 5, né, mano? Eu tava achando que era armadilha XXG... Que era o armadilha Bloom, sendo que eu comprei exatamente um tier 5, mano. Aí a falta de atenção tá daquele nível, né, velho? Bom que aqui no centro ele pega dos dois lados, né, mano? Então, o que passar, passou e é isso, mano. O que passar não passou, né? Porque fica dentro do caixão. Beleza? Então é isso. Vou juntar mais 43.200. Daqui a pouco eu já consigo pra colocar mais uma tier 5, mano. Beleza, mais uma tier 5 aqui. Vou colocar ela aqui embaixo agora, bem nesse cantinho aqui. Um nice, um Apache Prime, mano. Vou colocar perseguição. Posso colocar perseguição, não fica ruim, não. E eu vou colocar disparos mais rápidos aqui, que eu acho que é o que eu vou precisar. Aí eu acabo precisando agora do caminho do meio. Mas tá tranquilo, mano. Tô tranquilo, né? Agora aqui acabou. Vamos colocar aqui de novo, só pra gente pegar a grana dele. Dois mil e pouco. Que agora a gente só vai esperar, né, mano? Parece que tá mais forte que o normal isso daqui, mano. Esse Apache Prime, velho. Que doideira. Guys, já vai deixando aí nos comentários, mano. Já vai deixando nos comentários aí que eu quero saber de vocês. Se você acha que seria interessante eu fazer um vídeo desse aqui, só que fazendo chimps, mano. Eu tô conhecendo o mod agora, então eu não ia fazer um chimps logo de cara. Então, deixa aí nos comentários se vocês acham que eu devo fazer um chimps. E se sim, deixa um mapa também, tá, mano? Não é que coloca o mapa aí iniciante, intermediário. Não vem com mapa expert, não. Não vem falar pra fazer ravina com esse bagulho aqui, não, mano. Vocês têm umas ideias muito malucas até agora, velho. Então deixa aí nos comentários, por favor. O que vocês querem que eu procuro fazer pra vocês aqui, mano. Ó, tá começando a dar ruim ali, hein, velho. Que doideira. Pera aí. Eu devia ter colocado o caminho do meio. Vamos colocar mais um tier 5 aqui daqui a pouco. Pra ver o que vem, né, mano. Que eu não tô podendo vacilar com os balões de chumbo. Que, meu Deus, balão camuflado, velho. Se eu tivesse colocado o do meio aqui eu tava tranquilo, mas eu coloquei o de baixo pra ter mais attack speed. E agora eu tô passando sufoco, mano. Eita. Ah, 43.200 eu vou pegar mais um aqui agora. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Nossa, 275 só. Vamos colocar mais um tier 5 aqui. Vou colocar bem aqui assim, ó, no cantinho. Olha o barquinho, mano. Do nada o barquinho, velho. Do nada um barco fora d'água, tá ligado? O barco encalhado, bicho. Rodada 72 já, né, mano. Ainda bem. 6.000. Vou spamar essas caixinhas aqui agora pra ver o que a gente consegue. Colocar isso aqui no cantinho, ó. Porque vai que vem alguma coisa que funciona no cantinho. Um cospe cola com caminho de cima. Eu posso colocar isso daqui. Eu já tenho uma fragilizaçãozinha, né, mano. Pra rodada 80. Não que eu vá precisar, né. Eu tô com... Tô full aqui e não... E não precisaria de mais nada. Então é isso, guys. Vai deixando aí nos comentários, por gentileza, um mapa intermediário ou iniciante, tá? Pra eu fazer um tips usando esse mod aqui. Se é que vocês têm interesse, tá? Se você tiver interesse aí o comentário com mais likes, eu faço o vídeo aqui. Eu trago o vídeo pra vocês. Tranquilo? É... Vou só pular pra rodada 80 aqui, só pra gente finalizar direitinho. E é isso aí, guys. Rodada 80 aqui, finalizamos. 502 aqui, o nosso Apache Prime foi o Astro, da vez, com 200 mil estouros, 705. Tô descolocadas, 11, 46 mil dinheiro gerado. Enfim, guys. Essa daqui ficou minha composição final. Só deu uma melhoradinha no Gladys Moura aqui pra rodadas... Eita, 78, mas foi bem tranquilo. Manusei o cospe cola pra tirar... Pra dar lentidão, né, nos balões camuflados que vem na rodada 78. E isso daqui tirou a camuflagem dele e o restante estourou. Beleza, guys? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos. Considere se tornar membro. Valores a partir de 2,99. E também... O que mais? Usa meu código na Loja. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima. Fui.